Parabéns a todos os clientes que estão levando o televisor 42 polegadas em ação extraordinária hoje aqui no Extra Parangaba. Parabéns a todos os clientes que vão levar para sua casa o televisor de 42 polegadas com o menor preço do mercado. Fantástico, essa ação relâmpago está acontecendo agora aqui no setor do Eletro do Extra Parangaba. Nossa loja parou nesse exato minuto, nesse exato momento. Televisor de 32 polegadas a 799. Mais uma mega ação que o Extra está promovendo nesse domingo. Nossa loja parou em mais de 30 peças de televisores vendidos até agora.